Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Prefeitura de Itapes anunciou nesta semana o pagamento integral do 13º salário dos servidores públicos municipais. A estimativa é que cerca de R$ 1,7 milhão sejam injetados no comércio local com pagamento dos salários 13º e vale alimentação até o dia 30 do mês de dezembro. A assessoria de comunicação destacou que o município é referência na gestão pública por manter as contas equilibradas, com menos cargos em comissão, turno único e pleno atendimento nas áreas de educação, assistência social e saúde.